Fala pessoal, sou o Lucas da FGTEC Depois de passar um tempo com o canal parado, a gente teve uns problemas técnicos aí A gente resolveu trazer mais conteúdo pra vocês Então hoje a gente vai trazer um breve unboxing e overview De uma placa-mãe que a Asus nos concedeu com o chipset Skylake Vocês sabem que no nosso canal a gente já tem alguns reviews Eu acho que inclusive deve ser um só, sei lá De uma placa-mãe que a gente já fez com o chipset Skylake Posso deixar o link ali embaixo pra vocês acessarem E a que eu tenho aqui hoje é uma H-170 Pro Gaming da Asus Então, bora lá, dá uma olhadinha nessa placa Bom, então começando aqui pela parte da frente da caixa Vocês podem ver que a Asus já colocou o desenho de um navio aqui na frente Tipo um navio de guerra Esse navio aqui é pra identificar na verdade Um código que vocês ganham ao adquirir essa placa Que vocês ganham esse navio aqui da imagem nesse jogo que tá aqui em cima Que é o World of Warships Inclusive ela diz aqui em cima que vocês vão ganhar o navio aqui da imagem E mais 15 dias de conta premium no jogo Aqui em cima a gente tem o logotipo da Asus e tudo mais Aqui embaixo a gente encontra o socket da placa-mãe Que é o LG A151, nova linha Skylake Aqui também a gente tem mais algumas informações aqui do chipset H-170 e tudo mais Aqui diz que ela é pronta pra Windows 10 Quer dizer então que todos os drivers e softwares que vocês forem baixar do site da Asus Ou pegar no CD que vem incluso aqui dentro Já vão estar prontos pro Windows 10 Vale lembrar que essa linha H-170 ela tá substituindo a linha H-97 Antigamente era da linha Haswell Essa aqui é a linha Skylake substituindo a H-97 Então tá, vamos pra parte de trás aqui da caixa O que a gente encontra Bom, então Aqui na parte de trás a gente tem esse desenhozinho Não sei se dá pra ver direitinho aí Agora a gente tá sem o nosso editor aqui Então eu tô tentando me virar com foco Enfim, aqui a gente tem o desenho da placa-mãe Com as informações, né Cada linhazinha seguindo ao seu respectivo componente da placa-mãe Dizendo o que é cada um Isso aqui eu vou explicar quando tiver com a caixa aberta Com a placa-mãe na mão Deixa eu dar uma olhadinha aqui Aqui a gente encontra o negócio escrito networking, tá Que vai falar um pouquinho da conexão de rede da placa, né Do chipset de rede da placa Que depois eu vou explicar pra vocês como funciona Ela tem uma função a mais Que é chamada Gamer First Aqui a gente tem o áudio também Que trabalha com Supreme FX Como vocês preferirem falar Também eu vou explicar um pouquinho depois E aqui embaixo a gente tem 5 especificações da placa escritas Que eu vou ir falando conforme eu vou mostrando a placa pra vocês Aqui a gente também tem Uma especificação aqui chamada RAM Cache Que é pra transformar a memória RAM do teu PC em cache Então vamos supor que vocês tenham memória RAM sobrando na máquina de vocês Não acham necessário usar Pode transformar ela em cache E aqui a gente tem também a especificação USB 3.1 Tanto tipo A quanto tipo C Que são as conexões que a gente encontrou no painel traseiro da placa Então tá, vamos abrir aqui a caixa dela Ver o que a gente encontra Na caixa Logo abrindo aqui a caixa a gente já encontra A placa mãe Ela vem bem embaladinha Com um plástico anti-estática aqui Deixar um pouquinho a placa mãe de lado Como eu sempre costumo fazer E começar pelos acessórios Aqui nos acessórios a gente encontra O espelho da placa mãe Vocês podem ver aqui na frente Ele é bem legal Tá escrito PRO GAMING ali Todo Todo, digamos assim Customizado, né? De um jeito bem bacana Cada um aponta o que é cada conexão E atrás ele é almofadado Que é bem legal na hora de fazer a montagem da máquina Então não vai te cortar Quando tu for colocar o espelho da placa Aqui a gente tem Quatro cabos SATA Padrão, sempre vem Opa O manual da placa mãe Que a gente tem Tá todo em inglês Preto e branco Aqui a gente tem o CD de drivers e softwares Como eu informei pra vocês Que já vem preparado pra Windows 10 Como a gente sempre fala em todos os vídeos A gente não recomenda que use esse CD Por mais que ele venha junto com a placa mãe O aconselhável mesmo é entrar direto No site da fabricante Nesse caso da ASUS E baixar diretamente os drivers por lá Aqui a gente encontra também um adesivinho Adesivinho pequenininho da ASUS Azul aqui Bem legal E aqui a gente Deixa eu fechar aqui Porque aí já tá me atrapalhando Aqui a gente encontra uma cartelinha Com alguns adesivos Que isso aqui é bem legal Aqui do lado ele explica como funciona, né? Vamos supor que vocês tenham mais de um disco Na máquina de vocês Vamos supor que vocês trabalhem, sei lá Com três, quatro HDs, dois SSDs E quando vê dá problema em algum Ou vocês precisam retirar algum E nunca sabem qual é qual Então vocês vão pegar, por exemplo, aqui ó Aqui a gente tem o desenho de um HD Tá? Tá escrito A Dois pontinhos E aqui a gente coloca Pode escrever qualquer coisa aqui em cima Com aquelas caneta normal Ou caneta de escrever em DVD Tanto faz E aqui a gente escreve Ah, HD1 Ou HD2 HD3 HD4 SSD1 SSD2 Então vocês pegam Atiram esse adesivo E colocam em uma das pontas do cabo SATA Na verdade é nas duas pontas, né? O que vai ligar E vocês vão sempre saber Qual ponta é Que vai ligar qual SSD Ou qual HD Caso dê algum problema Vocês queiram retirar Bom, partindo então aqui direto Pra placa mãe Vocês podem ver que aqui em cima A gente encontra uma alimentação De oito pinos, tá? Vale lembrar que essa placa Ela não faz overclock Como todas as outras placas Da linha H Tanto da ASUS Como qualquer outra Elas não fazem overclock Da linha H Como ela tá substituindo da H97 Não vai fazer overclock Assim como a H97 não fazia Aqui a gente tem os dissipadores, tá? Que são pretinho, fosco, bem legal São de cerâmica Esses dissipadores Bem bacanas Aqui a gente tem as fases, né? Que o dissipador na verdade Tá protegendo essas fases São dez fases no total Então vamos passar pra esse lado Aqui a gente tem duas conexões Pra fãs, tá? Uma com... Na verdade as duas Com quatro pinos Isso aqui vocês podem usar Por exemplo Pra ligar um water cooler Vocês podem usar Essas duas conexões Um pra ligar o fã O outro pra ligar a bomba Ou se vocês quiserem Colocar um cooler adicional Talvez uma ventoinha Que vai na parte de cima Do gabinete Então aqui a gente encontra Quatro slots Pra memória DDR4, tá? Com frequência máxima De 2133 MHz Aqui a gente tem O conector 20 mais 4 E ATX O padrão de qualquer placa mãe Aqui a gente tem Mais um conector pra fãs Bem aqui embaixo No cantinho Também em quatro pinos Aqui a gente encontra Um conector pra USB 3.0, tá? Indo pra parte da lateral Aqui da placa A gente encontra Seis conexões SATA, tá? Lembrando que Quatro dessas conexões São SATA comum E duas são conexões SATA express, tá? Essas conexões SATA express Trabalham até 32GB Assim como as conexões M.2 Que eu vou mostrar pra vocês Aqui embaixo depois Vocês podem utilizar Tanto conexões SATA express Com dispositivos SATA express Como conexões SATA comuns Vamos supor que vocês tenham Já as quatro conexões SATA padrão Já estão sendo utilizadas E vocês queiram utilizar Colocar um dispositivo SATA comum A mais E vocês podem utilizar Essas conexões SATA express Como SATA comum Não tem problema nenhum, tá? Então Indo aqui pra baixo Como eu comentei pra vocês Vocês podem ver Que aqui a gente tem Quatro parafusinhos Logo ali embaixo, tá? Isso daqui é pra fazer As conexões M.2, tá? Que inclusive A gente encontra bastante No mercado Ela é compatível Com qualquer tipo De conexão M.2 Que é 42, 60, 80 ou 110 milímetros Mas vale lembrar Que se vocês utilizarem A conexão M.2 E tiverem um dispositivo SATA express ligado aqui Automaticamente Esse dispositivo aqui Vai ser desligado, tá? Ou se vocês quiserem Por exemplo Usar o SATA express Esse dispositivo vai ser desligado Vocês não podem usar O M.2 E o SATA express ao mesmo tempo Vocês vão ter que acabar Escolhendo entre um dos dois Então aqui embaixo A gente tem as conexões Pro painel frontal Do gabinete Vocês vão ligar ali Botão de power Reset Fãs e afim O que tiver na frente do gabinete Então aqui embaixo A gente encontra Duas conexões Pro USB 2.0 padrão Aqui a gente tem Mais um conector Pro USB 3.0 Então contabilizando aqui A gente tem um E mais um aqui em cima Que é bem legal Logo do lado do USB 3.0 A gente encontra As conexões ROG e XT Que é pra ligar Os dispositivos da ROG Que vocês colocam Às vezes no painel frontal Ou dependendo do dispositivo em si Vocês podem inclusive Usar ele fora do gabinete Que são dispositivos Pra vocês poderem fazer Overclock e tudo mais Partindo pra parte Aqui do áudio Então aqui a gente encontra Um chipset de áudio Supreme FX Como tá escrito ali na caixa Ele é um controlador Muito bom Ele suporta até 115 decibels de SMR Os capacitadores Vocês podem ver Que são de extrema qualidade Que são muito bem feitinhos É muito legal Uma coisa bem interessante É que do lado Vocês podem encontrar Uma trilhazinha Meio marrom aqui Isso daqui Essa trilha Quando vocês ligam a placa mãe Ela acende Acredito que na cor vermelha Ali pra ficar igual O resto da placa mãe Vocês podem escolher Até três níveis De LED Quando ela for acender Vocês podem deixar ela Totalmente ligada Com o LED pulsando Ou no formato onda Que vai descendo aqui Ou se vocês preferirem Vocês podem desligar Tanto faz, tá? Mas a principal função Dessa trilha em si Não é só a função estética Apesar de ficar bem legal Mas a função principal dela É separar o PCB Em duas partes A parte que vai pro áudio E a parte que vai pro restante Da placa Por quê? Caso aconteça Qualquer interferência Ou qualquer outro tipo De coisa que vai interferir No áudio Essa trilha Vai separar o PCB Da placa pro áudio Pra não ter nenhum tipo De interferência no áudio Deixar o áudio nítido Sempre priorizando O áudio em si, né? Caso tenha algum problema Com o restante da placa Então logo aqui em cima A gente encontra O chipzinho LAN Guard Esse LAN Guard Ele protege A rede da placa-mãe Contra qualquer tipo De descarga elétrica Vocês podem ver Que ele tem uma proteçãozinha Aqui em cima E essa proteção Ela vai daqui Até a conexão Aqui atrás Ela já começa Com a proteção aqui E vai até O chip da placa de rede Na placa-mãe Tá, então Partindo aqui Então pras conexões PCI Express A gente tem duas conexões PCI Express X16, tá? E essas outras Conexões X1 PCI Express 3.0 Que são quatro no total Vale lembrar que essa placa Assim como a H97 Qualquer outra da linha H97 Ela não suporta essa ali Ela suporta somente Crossfire Ou Quad GPU Crossfire Lembrando que pra Utilizar em Crossfire Ou Quad GPU Uma dessas duas conexões Vai automaticamente Trabalhar a X4, tá? Não vai ser as duas A X16 E é exatamente isso Que impossibilita Essa placa De fazer a SLI Porque a SLI Ele requer Que as duas placas Estejam trabalhando Uma X16 E a outra no mínimo A X8 Como sempre Na maioria dos nossos vídeos Aqui Vamos terminar Pelo painel traseiro Da placa aqui, tá? Aqui então A gente começa Com as conexões De áudio 7.1 Como vocês podem ver Aqui a saída E a entrada de rede Que tem a proteção Como eu informei Para vocês ali Logo aqui abaixo A gente encontra Duas conexões USB 3.0 Aqui que vem a parte Mais legal Do painel traseiro Digamos em si, né? Aqui a gente tem A USB 3.1 Tanto o tipo A Quanto o tipo C O tipo A É esse tipo vermelhinho Aqui em cima Que é bem parecido Com os USB 3.0 Só que na cor vermelha E logo abaixo A gente tem o tipo C O tipo C do USB 3.1, né? O principal diferencial Do tipo A Para o tipo C É que do tipo C Vocês podem colocar o cabo De qualquer lado Não vai ter mais Aquele probleminha Que todo mundo tinha Quando ia conectar USB Ou pendrive Ou qualquer coisa que fosse Dispositivo USB No computador Você sempre errava um lado Parece que magicamente O dispositivo trocava de lado Nunca consegui entender isso Mas enfim O tipo C Ele não deixa isso acontecer Vocês vão poder conectar De qualquer lado Parece aqueles cabinhos Do celular, né? Já o tipo A Do USB 3.1 Não permite isso Fazendo uma breve comparação aqui Entre a taxa de transferência Que é para ser Pelo menos teoricamente Entre as USB Desde o 2.0 Até o 3.1 Fica mais ou menos assim O 2.0 Teoricamente Era para ele trabalhar 480 MB por segundo Enquanto o USB 3.0 Era para trabalhar Mais ou menos Uma taxa de 5 a 6 GB por segundo Já o 3.1 Está prometendo Uma taxa de 10 GB por segundo Então é quase O dobro Do USB 3.0 O que é para ser Na teoria Algo significativamente Mais rápido Então é para perceber Uma grande diferença Mas isso a gente vai ver Daqui para frente Quando a gente começar A encontrar no mercado Mais dispositivos USB 3.1 Então aqui para a conexão De vídeo A gente tem um DV aqui embaixo Um VGA aqui em cima Também temos aqui Um HDMI aqui embaixo E um DisplayPort aqui em cima Essa placa-mãe aqui Como muitas da linha Skylake Ela já é preparada Para trabalhar em 4K Mesmo que seja Com vídeo on-board Então vamos supor Que vocês não tenham Placa de vídeo Off-board Queiram trabalhar em 4K Não que seja para jogar Mas talvez só ligar Uma tela 4K Se assistir um filme Qualquer coisa do tipo O chipset da placa-mãe Já permite trabalhar Em 4K Então logo aqui em cima A gente só terminar Tem duas USB 2.0 E a saída PS2 Para teclado e mouse Que já não se usa muito Hoje em dia Então eles colocam aqui Nessas coresinhas separadas Para ligar tanto o teclado Quanto o mouse Bom Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham Gostado do vídeo Como a gente está Voltando com o canal Agora há pouco Não vai ter a mesma Qualidade que tinha antes Talvez as edições Não vão ser as mesmas Vai mudar Muita coisa Digamos assim Se vocês gostaram do vídeo Se inscrevam no nosso canal Deixem um comentário Ali embaixo Um like Se vocês preferirem E até a próxima Valeu